Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Conto do Sindicato dos Escritores. Sou o Robson e tenho comigo hoje o Otávio. Olá. E o João. Bom dia. Ou boa tarde. E hoje nós iniciamos a terceira, não é isso? Isso. Quarta, quarta rodada. Quarta, acho que é quarta. Ah, é verdade. Nossa senhora. Na quarta rodada do Clube do Conto, em que estamos trazendo escritores latino-americanos não brasileiros. Não que o brasileiro não seja latino-americano, mas como nós já escolhemos três brasileiros na última rodada, vamos variar um pouquinho. E a escritora que eu escolhi para esse episódio é a Samantha Schwebin, que é uma argentina nascida em Buenos Aires. E é uma das escritoras mais importantes contemporâneas da Argentina. Ela é super jovem, tem 43 anos. Está aí no Instagram também. É, exatamente. Não é tão ativa quanto a Natália Bortes, mas está ali também. Ela já publicou vários contos, vários romances. Ela escreve os dois estilos. E o mais recente dela é um que está publicado no Brasil pela editora Fósforo, que é o Kentuckis. Eu realmente não sei se a pronúncia é essa, mas escreve tudo com K, Kentuckis, que em inglês virou Little Eyes. E ela também tem um romance chamado Fever Dream, que em português eu acho que é Distância de Rescate. Eu não sei o que significa rescate. Mas esse também tem no Brasil pela editora Record. E esse virou um filme ou uma série. Audiovisual. Virou um audiovisual em algum momento. Foi adaptado. Foi adaptado. Então é isso aí. Essa é a Samanta. E o conto que nós vamos ler hoje é de um livro de uma coletânea de contos, que se chama Sete Casas Vazias. Que basicamente são sete contos e cada conto, em todos os contos, tem meio que essa temática da casa vazia, de alguma forma. Ou alguém sai de casa, ou sei lá. Tudo tem a ver, de alguma forma, com a cena da casa. É interessante. E o conto se chama Um Homem de Sorte. Desculpa. Um Homem Sem Sorte. Um Homem Sem Sorte. Invertendo o significado total, né? E esse livro não foi publicado no Brasil. Então a versão que eu vou estar lendo aqui, ela é no português de Portugal. E tem algumas diferenças. Leves, assim. Mas a mais importante seria que, no português de Portugal, calcinha eles chamam de cueca. Então, tanto a roupa íntima feminina quanto masculina, as duas são cuecas. Ok. E outra que, logo no começo, já na primeira parte do conto aparece, é a lixívia, que é o nosso alvejante. Eu acho que o resto é fácil de se entender. Isso. Então, bora lá. Vamos ao ponto. Vamos de conto. No dia em que fiz oito anos, a minha irmã, que não suportava que parassem de olhar para ela nem por um segundo, bebeu de uma vez só um copo inteiro de lixívia. Tinha três anos. Primeiro sorriu, talvez por sentir nojo. Depois enrugou a cara num assustado gesto de dor. Quando a minha mãe viu o copo vazio na mão da Abby, ficou tão branca como ela. Abby, meu Deus! Foi a única coisa que minha mãe disse. Abby, meu Deus! E ainda demorou mais uns segundos a pôr-se em movimento. Sacudiu-a pelos ombros, mas a Abby não respondeu. Gritou-lhe, mas a Abby também não respondeu. Correu para o telefone e ligou ao meu pai. E quando voltou a correr, a Abby continuava de pé, com o copo suspenso na mão. A minha mãe tirou-lhe o copo e atirou-o para a lava-loiça. Abriu o frigorífico, tirou o leite e serviu um copo. Ficou a olhar para o copo, depois para a Abby, depois para o copo. E finalmente atirou-o também para a lava-loiça. O meu pai, que trabalhava perto de casa, chegou pouco depois. E a minha mãe ainda teve tempo de fazer todo o show do copo de leite mais uma vez. Antes de ele começar a buzinar e gritar. Passou por mim como um raio, carregando a Abby junto ao peito. A porta da entrada, o portão e a porta do carro ficaram abertos. Ouviram-se outras buzinas e a minha mãe, que já estava sentada no carro, começou a chorar. O meu pai teve de gritar-me duas vezes para eu perceber que era eu quem tinha de fechar tudo. Fizemos os dez primeiros quarteirões em menos tempo do que demorei a fechar a porta do carro e a pôr o cinto de segurança. Mas quando chegamos à avenida, o trânsito estava praticamente parado. O meu pai buzinava e gritava. Vou para o hospital! Vou para o hospital! Os carros que nos rodeavam afastavam-se um pouco. Milagrosamente conseguiam deixar-nos passar. E dois carros mais à frente começavam tudo de novo. O meu pai travou atrás de outro carro, parou de buzinar e bateu com a cabeça no volante. Nunca tinha visto fazer uma coisa assim. Houve um momento de silêncio e depois endireitou-se e olhou para mim pelo espelho retrovisor. Virou-se e disse-me, Despe as cuecas! Eu trazia o vestido do colégio. Todas as minhas cuecas eram brancas. Embora eu não pensasse nisso e não conseguisse perceber o pedido do meu pai. Apoiei as mãos no banco para me endireitar melhor. Olhei para minha mãe e ela gritou, Tira a merda das cuecas! E eu despias. O meu pai tirou umas da mão. Voltou a buzinar e pôs as cuecas do lado de fora. Levantou-as bem alto enquanto girava e continuava a buzinar. E toda a avenida se virou para olhar. As cuecas eram pequenas, mas eram também muito brancas. Um quarteirão atrás de nós, uma ambulância ligou as sirenes. Apanhou-nos rapidamente e escoltou-nos. O meu pai continuou a rodopiar as cuecas até chegarmos ao hospital. Deixaram o carro junto à ambulância e saíram imediatamente, sem esperar por nós. Minha mãe correu com a aba ao colo e entrou no hospital. Eu não sabia se devia sair. Estava sem cuecas e queria perceber onde meu pai as tinha posto, mas não as encontrei nem nos bancos da frente nem na mão dele, que já estava do lado de fora a fechar a sua porta. Vamos, vamos, disse o meu pai. Abri a porta e ajudou-me a sair. Fechou o carro. Deu-me umas pomadas no ombro quando entramos no hall. A minha mãe saiu de uma sala ao fundo e fez-nos um sinal. Fiquei aliviado ao vê-la voltar a falar. Estava a explicar coisas das enfermeiras. Fica aqui, disse o meu pai. E apontou para as cadeiras cor de laranja do outro lado do corredor. Tentei-me. O meu pai entrou no consultório com a minha mãe e eu esperei um bom bocado. Não sei quanto tempo, mas foi um bom bocado. Juntei os joelhos muito bem. E pensei em tudo o que tinha acontecido em tão poucos minutos e na possibilidade de algum rapaz do meu colégio ter visto o espetáculo das minhas cuecas. Quando me endireitei, o vestido subiu e o rabo tocou no plástico da cadeira. Por vezes, a enfermeira entrava ou saía do consultório e eu ouvia os meus pais a discutir. De uma das vezes, estiquei-me um pouco e consegui ver a hábia mexer-se, irrequieta numa das marquesas. E achei que pelo menos nesse dia ela não ia morrer. E, no entanto, ainda esperei mais um bocado. Então apareceu um homem e sentou-se ao meu lado. Não sei de onde saiu. Nunca tinha visto antes. Como vai isso? Perguntou. Pensei dizer que ia muito bem. É isso que a minha mãe responde quando lhe perguntam. Embora acabe sempre por dizer que estamos a deixá-la maluca. Bem, respondi. Estás à espera de alguém? Pensei no que ele perguntava. Não estava à espera de ninguém. Ou melhor, não era isso que eu queria estar a fazer naquele momento. Por isso neguei e ele disse. Então, por que é que estás sentado na sala de espera? Percebi que era uma grande contradição. Ele abriu um pequeno saco que tinha sobre os joelhos. Procurou um pouco, sem pressa. Depois tirou um papelinho cor-de-rosa de uma carteira. Está aqui. Eu sabia que tinha posto em algum sítio. O papelinho tinha o número 92. Vale um gelado. Convido-te. Disse. Disse-lhe que não. Não devo aceitar coisas de estranhos. Mas é grátis. Deram-me. Não. Olhei em frente e ficamos em silêncio. Como queiras. Disse ele, sem se zangar. Tirou uma revista do saco e começou a fazer palavras cruzadas. A porta do consultório voltou a abrir-se e ouviu meu pai dizer. Não vou dizer que sim a uma estupidez como essa. Lembro-me disto. Porque é o ponto final do meu pai e quase todas as discussões. Mas o homem não parecia tê-lo ouvido. Hoje faço anos. Disse eu. Hoje faço anos. Repeti para mim mesma. O que é que eu devia fazer? Ele deixou o lápis a marcar num quadradinho e olhou para mim com um ar surpreendido. Confirmei o que tinha dito, sem olhar para ele. Consente de ter novamente captado a sua atenção. Mas, disse ele, fechando a revista. Às vezes tenho dificuldade em perceber as mulheres. Se fazes danos, por que é que estás numa sala de espera? Era um homem observador. Endireitei-me outra vez na cadeira e percebi que mesmo direita, mal lhe chegava aos ombros. Ele sorriu e eu ajeitei o cabelo. Então disse. Não tenho cuecas. Não sei por que é que disse isso. É que era o meu aniversário e eu estava sem cuecas e não conseguia deixar de pensar nisso. Ele continuava a olhar para mim. Talvez se tivesse assustado ou ofendido. Eu sabia que, embora não fosse a minha intenção, havia algo de grosseiro no que acabara de dizer. Mas é o teu aniversário, disse ele. Concordei. Não é justo. Uma pessoa não pode andar sem cuecas no dia do seu aniversário. Eu sei, respondi, e disse isso com muita convicção, porque tinha acabado de perceber a injustiça a que o teatro da AB me tinha levado. Ele ficou um momento sem dizer nada. Depois olhou para as janelas que davam para o estacionamento. Eu sei onde arranjar umas cuecas, disse. Onde? Problema resolvido. Guardou as coisas e levantou-se. Hesitei em levantar-me, precisamente por não ter cuecas, mas também porque não sabia se ele estava a falar a verdade. Olhou para a mesa de entrada e fez um sinal com a mão para as funcionárias. Voltamos já, disse ele apontando para mim. Ela faz anos. E eu pensei. Por amor de Deus, ele não diga nada sobre as cuecas, mas não disse. Abriu a porta, piscou meu olho e percebi que podia confiar nele. Saímos para o parque de estacionamento. De pé, eu quase não lhe chegava a cintura. O carro do meu pai continuava junto às ambulâncias. Uma polícia andava de volta dele, zangado. Olhei para a polícia e ele viu-nos sair dali. O ar envolveu minhas pernas e subiu, insuflando o meu vestido. Tive de continuar a andar ao mesmo tempo em que o segurava, com as pernas muito juntas. O homem virou-se para ver se eu o seguia e viu-me a lutar com a minha farda. É melhor irmos junto à parede. Quero saber onde vamos. Não te armes em esquisita, darling. Atravessamos a avenida e entramos no centro comercial. Era bastante feio. Não me parece que a minha mãe o conhecesse. Fomos ao fundo, até uma grande loja de roupa. Era mesmo gigante. E também não me parecia que a minha mãe o conhecesse. Antes de entrar, ele disse Não te percas. E deu-me a mão, que era fria e suave. Cumprimentou as empregadas do caixa com o mesmo gesto que tinham feito as funcionárias à saída do hospital. Mas reparei que ninguém lhe respondeu. Avançamos entre os corredores. Além de vestidos, calças e t-shirts, havia roupa de trabalho. Capacete, jardineiras amarelas, como as dos homens de lixo, aventais para as senhoras da limpeza, botas de borracha e até ferramentas. Perguntei-me se ele compraria a roupa ali ou se usaria alguma coisa daquelas. Foi então que me perguntei também como se chamaria. É aqui, disse ele. Estávamos rodeados de pilhas de roupa interior masculina e feminina. Se estendesse a mão, conseguiria tocar num grande contentor de cuecas gigantes, maiores que quaisquer outras que eu pudesse ter visto na vida, e só custavam três pesos. Cada uma daquelas cuecas dava para fazer três para uma pessoa do meu tamanho. Essas não, disse ele. Levou-me mais para o fundo, para uma seção de cuecas mais pequenas. Olha a quantidade de cuecas que aqui há. Qual será a escolhida, my lady? Olhei um pouco. Eram quase todas cor-de-rosa ou brancas. Apontei para as brancas das poucas que não tinham laço. Estas, disse eu. Mas não tenho dinheiro para pagar. Ele aproximou-se um pouco e disse-me ao ouvido. Isso não é preciso. É o dono? Não, é o teu dia de anos. Sorri. Mas é preciso escolher a melhor. Ter certeza. Ok, darling, disse eu. Não digas ok, darling, retorquiu ele, que eu começo a armar-me em esquisito. E imitou-me a agarrar o vestido no parque do estacionamento. Fez-me rir. E quando acabou de se fazer engraçado, estendeu-me as mãos fechadas e ficou parado até que eu percebi e bati-lhe na direita. Abriu-a, estava vazio. Ainda podes escolher a outra. Toquei na outra mão. Demorei algum tempo a perceber que eram umas cuecas, porque nunca tinha visto cuecas pretas. E eram de crianças, porque tinham corações brancos. Tão pequeninos que pareciam luas. E tinham a cara da kit à frente. Onde costuma estar um laço de que nem eu nem minha mãe gostamos. Tens de experimentar, disse. Segurei as cuecas junto ao peito. Ele deu-me outra vez a mão e fomos até os provadores, que pareciam estar vazios. Ele disse que não sabia se poderia entrar, porque aquelas eram só para mulheres. Que eu tinha de experimentar sozinha. Era lógico, porque ao menos que seja alguém muito próximo, não é bom que nos vejam em cuecas. Mas eu tinha medo de entrar sozinha no provador. Ou pior, tinha medo de sair e não encontrar ninguém. Como te chamas? Perguntei. Isso não posso dizer. Por quê? Ele baixou-se. Assim ficava no meu nível. Talvez eu até ficasse com uns centímetros a mais. Porque eu tenho uma praga. Uma praga? O que é ter uma praga? Uma mulher que me odeia disse que da próxima vez que eu disser o meu nome, morro. Pensei que devia ser outra brincadeira. Mas ele tinha falado com um ar muito sério. Podes escrever. Escrever? Escrever não é o mesmo que dizer. É escrever. E se eu souber o teu nome, posso chamar-te e assim não tenho tanto medo de entrar sozinha no provador. Mas não temos a certeza. E se a mulher escrever for a mesma coisa que dizer? Se quando disse dizer, se referia a dar a entender, a informar sobre o meu nome, seja lá como for. E como é que ela sabe? As pessoas não confiam em mim. E sou a pessoa com menos sorte do mundo. Isso não é verdade. Não há maneira de saber isso. Eu sei o que eu estou a dizer. Olhamos os dois ao mesmo tempo para as cuecas que eu tinha na mão. Pensei que os meus pais podiam já estar despachados. Mas é o meu dia de anos, disse eu. E talvez viesse a propósito. Foi o que eu senti naquele momento. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Então ele abraçou-me num movimento muito rápido. Cruzou os braços sobre as minhas costas e apertou-me com tanta força que a minha cara ficou colada ao seu peito. Depois soltou-me. Tirou a revista e o lápis do saco. Escreveu qualquer coisa na margem direita do título, rasgou o papel e dobrou-o três vezes antes de me entregar. Não leias, disse ele. E levantou-se, empurrando-me suavemente para os provadores. Passei por quatro provadores vazio, percorrendo o corredor. E antes de ganhar a coragem em entrar no quinto, guardei o papel no bolso do vestido. Voltei-me para olhar para ele e sorrimos. Experimentei as cuecas. Eram perfeitas. Puxei o vestido para cima para ver bem como me ficavam. Eram tão perfeitas, mas tão perfeitas. Ficavam-me incrivelmente bem. O meu pai nunca mais teria pedido para as rolopear enquanto perseguia uma ambulância. E se o fizesse, eu não teria tanta vergonha se meus colegas a vissem. Olha as cuecas dessa miúda, pensariam. Que cuecas tão perfeitas. Percebi que já não podia tirá-las. E também percebi outra coisa. Aquela peça de roupa não tinha alarme. Tinha uma pequena marca no sítio onde é de costume estar o alarme. Mas não tinha alarme. Fiquei mais um pouco a olhar-me ao espelho. E depois não aguentei mais. E tirei o papelinho. Abri-o e li-o. Saí do provador e ele não estava onde nos tínhamos despedido. Estava um pouco mais ao fundo. Ao pé dos fatos de banho. Olhou para mim. E quando viu que eu não tinha as cuecas à vista, piscou meu olho e eu dei-lhe a mão. Desta vez, agarrou-a com mais força. Achei bem e caminhamos para a saída. Contava que ele soubesse o que estava a fazer. Que um homem com uma praga e com a pior sorte do mundo saberia como fazer as coisas. Passamos pelas caixas em direção à porta principal. Um dos seguranças olhou para nós enquanto ajeitava o cinto. Para ele, um homem sem nome deveria ser o meu pai. E senti-me orgulhosa. Passamos dos sensores da saída da loja para o centro comercial. E continuamos a avançar em silêncio pelo corredor até chegar à rua. Foi quando vi a Abby, sozinha, no meio do estacionamento. E vi a minha mãe mais perto, deste lado da rua, a olhar para as esquinas. O meu pai também estava a aproximar-se, vindo do estacionamento. Avançava com passos rápidos, atrás do polícia que antes estiver a olhar para o carro. Mas que agora estava a apontar para nós. Foi tudo muito rápido. O meu pai viu-nos, gritou o meu nome e uns segundos depois, aquele polícia e mais dois que não sei de onde saíram já estavam em cima de nós. Ele largou-me, mas deixei por segundos a minha mão suspensa na sua direção. Rodearam-no, empurraram-no com violência. Perguntaram-lhe o que estava a fazer. Perguntaram-lhe como se chamava, mas ele não respondeu. A minha mãe abraçou-me e revistou-me de alto abaixo. Tinha as minhas cuecas brancas enfiadas na mão direita. Então, apalpando-me, percebeu que eu tinha outras cuecas vestidas. Levantou-me o vestido de repente. Foi uma coisa tão brusca e grosseira, à frente de toda a gente, que tive de recuar uns passos para não cair. Ele olhou para mim, e eu olhei para ele. Quando a minha mãe viu as cuecas pretas, gritou, Filho da puta! Filho da puta! E o meu pai atirou-se para cima dele e começou a bater-lhe. Os policiais tentaram separá-los. Eu procurei o papel no bolso do vestido. Pulo na boca e, enquanto engolia, ia repetindo em silêncio o seu nome, várias vezes, para nunca o esquecer. Que loucura! Mas que coisa! Ai, ai, esse texto, esse conto vai para vários lugares, né? Esse texto vai para lugares. E no começo você não sabe, não tem como saber onde ele vai terminar. É, porque no começo parece que é sobre a menina que tomou o alvejante, né? E eu acho que é bem intencional isso, de parecer que é sobre a menina que tomou o alvejante, porque a primeira descrição que você tem sobre a Abby é que ela não suportava que alguém parasse de olhar por ela nem por um segundo, né? Ela, para uma garota de três anos, ela sempre queria estar chamando a atenção. E isso fica bem claro o texto inteiro, até o momento em que a irmã dela se separa dela no hospital, em que ela vê que a irmã dela já está bem, né? Não tinha sido nada demais. E isso eu achei muito curioso. Como o começo do texto não é sobre a personagem, né? É sobre a irmã dela. É, roubando a cena no dia do aniversário. No dia do aniversário, exatamente. Porque não tinha a atenção toda para si, né? E é um negócio, assim, que, sinceramente, eu tendo um irmão mais novo e da infância, isso é bem comum mesmo, cara. É bem comum um irmão. Cara, sabe o que eu me lembro? Um vídeo, acho que ficou... Não sei se chegou a viralizar muito, e não sei se é brasileiro. De duas irmãs que estão numa festa de aniversário. Daí uma vai soprar, assim, e a outra sopra no lugar. Sim, sim, esse vídeo eu lembro. Filha da puta pra cá. Aham, sim. Mas, e aí, Totsu, o que que te fez escolher esse conto? O que que te chamou essa atenção num homem sem sorte? Ah, na verdade, foi uma sugestão da Lígia, que ela já tinha lido esse conto há bastante tempo. E tinha me falado... Quer dizer, ela só me falou que era um conto muito bom, não me falou nada sobre o conto. Confia na cá, ó. É. E daí eu peguei pra ler, gostei bastante. E aí, quando eu terminei de ler, ela perguntou, né? O que que era a coisa que mais me tinha chamado a atenção no conto também. E pra mim foi essa, foi essa tensão que fica, né? Desde o momento em que o cara chega, você já, você eleitor, né? O alerta, o alerta possível abusador aí. E você fica o texto todo até o final ali com essa de, tipo, então vai ser agora. Então vai ser agora. É, tipo, ó, o cara já chega oferecendo sorvete, né? E depois tem aquela, também, quando ele sai e começa a levantar o vestido dela, o cara diz pra eles irem andando perto da parede, né? Que, tipo, é uma coisa ambígua, né? Tipo, por um lado parece que vamos andando pela parede pra você se proteger do vento, mas também é vamos andando pela parede pra ninguém ver a gente andando. Então ele vai até o final, assim, tipo, a hora do provador também, muito, né? Tipo, é agora que vai acontecer, você pensa, daí não acontece nada, né? E aí, quando eu tava discutindo com a Ligia, ela se alientou também que é o fato também da, principalmente da menina ser muito jovem, então a menina não sabe, né? Não, exatamente. A menina não tem noção, enquanto o leitor tem. Então essa é uma dissonância interessante, né, do conto. Ela é muito, ela confia muito rápido nele, né? Sim, e é muito interessante que é numa linha que ela fala, né? Que a maneira que ele fala com ela, ela diz, ah, então eu sabia que eu podia confiar nele. Enquanto você com o leitor fica, não, você não pode confiar nele. Não, guria! E mesmo assim, até o final, eu acho muito... É muito louco esse final dessa história, assim, de quando a mãe vê a filha com uma cueca. Com uma cueca, no caso. É, e eu não entendi qual era a pira da calcinha branca e da calcinha preta, se tinha alguma coisa a mais por trás disso. Eu acho que tem, a calcinha preta, acho que é pra ser um pouco mais sexy, né? Uhum. Tipo, tanto que ela fala que normalmente não é calcinha, a maioria das calcinhas de criança é branca, né? Uhum. Mas que aquela em específico era, né? É. Mas aquela era de criança, porque era do tamanho dela também, né? Sim, era de criança também. Tinha Hello Kitty. É, é, bem lembrado. Mas de qualquer forma, assim, né? A frustração dos pais é de ver a filha com uma roupa nova enquanto ela tava com um estranho, né? Ainda mais uma calcinha nova. É, foi tipo, se esse cara deu uma calcinha pra ela, fez outra coisa, né? Só que é o que você vai pensar, né? E é muito interessante como muda a perspectiva da personagem quanto a própria família. Porque, tipo, no começo ela tava, né, receosa com o cara, com o homem, o homem sem nome, né? Uhum. Aí, no final, eu gosto, me intrigou muito, na verdade, a descrição que ela faz de quando a mãe levanta a saia dela. Deixa eu achar. Foi bem, foi bem grosseiro, né? É, levantou meu vestido de repente, foi uma coisa tão brusca e grosseira à frente de toda a gente que tive de recuar uns passos para não cair. Tipo, como ela fica alarmada e como ela vê que é um absurdo a maneira que a mãe dela tá tratando ela, né, naquele momento. Sim, agrediu ela. Agrediu, é, sim. Só que é interessante com uma personagem que, tipo, saiu com um estranho, comprou uma roupa com um estranho. Como mudou a percepção dela com a família depois disso, sabe? Então, se especificamente mudou com a família, porque a família foi... É, foi meio que escrota. Eu acho que foi mais, assim, a dissonância de como que o estranho tratou ela com toda a gentileza e tal, e a mãe dela simplesmente chega e trata ela assim. E assalta a criança, né? É, é, exatamente. Eu acho que foi essa a dissonância. E é muito interessante como não é o único momento da história que isso acontece, porque tem um momento em que eles estão no carro e o pai dela simplesmente fala, tira a calcinha e a mãe fala, tira. É, e a mãe reforça, né? E, tipo, como os pais não se importavam, basicamente, né? Com o esquisito. E a parada, né, de usar a calcinha como um sinal, será que isso é um sinal mesmo? Ou foi só algo pra chamar a pessoa? Pois é, eu não entendi essa da calcinha ali, eu não entendi por que que funcionou fazer aquilo ali. É tipo uma bandeira branca, assim, já que você não tem a sirene. E aí, se ele, tipo, segura a porta do carro e vai girando, tipo, ó, dá espaço aí. Olha só. Mas tem bastantes descrições pequenas, muito bem pontuadas, de tipo, quando o estranho pede pra ela, ah, como é que você tá? E ela fala, estou bem. Que era a resposta que a mãe dela sempre dava, apesar de logo em seguida dizer que as filhas deixavam ela louca. Tipo, dessas sutilezas, né? E tava pensando aqui, nós sabemos o nome da irmã da personagem, mas não da personagem. E nem do homem, exatamente. E nem do homem, claro. Olha só. Os dois principais personagens dessa história. Reforçando mais uma vez que a Abby gosta de chamar a atenção. Talvez esse não seja proposital, é claro, mas... Ah, é, mas... Mas dá pra juntar ali, né? Casa com a ideia. E a casa vazia, Tots. Pois, eles deixaram a casa vazia. Deixaram a casa vazia, né? Você falou que o nome do livro é Sete Casas Vazias, mas são só sete contos? Aham. Ah, nossa. Só que um dos contos é muito grande, é quase um pequeno livro. Ah, ali, é uma mansão vazia. Quase uma novela. É. Eu acho que chega a ser uma novela. Nossa. É, mas é interessante como, né, eles estavam abandonando a casa, só que, tipo, é muito engraçado todo esse trajeto da protagonista, da narradora, de tipo, ah, é o meu aniversário e do nada não é mais o meu aniversário. Ao ponto de que, tipo, ela teve que fechar a casa, ela teve que tirar a calcinha pra chamar atenção no trânsito, ela teve que ficar esperando a irmã sair do hospital, até o ponto em que veio alguém falar e, né, pra quem ela desabafou e falou, não, é teu aniversário, vamos sair daqui, né? Aniversário de veras indigno. Apesar de ser uma relação ali que deixa a pessoa, realmente, a minha ansiedade ficou atacadíssima. Sim, sim. Sim. Com certeza. Sim. Meu Deus do céu. E o que vocês disseram da parte da praga? Curiosa. Então, eu acho que até ali, o conto tava bem puxado pro real, né, assim, cotidiano, pro mundano, vamos dizer assim, apesar de ser uma situação bem inusitada, né, o cara chamar a menina do nada, assim, e até a primeira interação que eles têm no hospital é bem, assim, cheia de... É, é, é um estranho quirky, assim, sabe, não é um... É aquele estranho fabuloso de conto, sabe, se é que se eu consigo passar esse sentimento. E aí, chegando ali, eu pensei, hum, será que vai dar uma virada pro surrealismo fantástico isso aí? Porque tava sendo uma situação bem... Apesar de ser dentro das possibilidades da nossa realidade, é uma situação bem inusitada, né, o cara vai ali, leva a menina, ai, vamos conversar sobre o seu aniversário, e não, mas você não pode ficar sem calcinha no seu aniversário. Então, assim, é todo um diálogo que, pra mim, é, de fato, uma coisa muito de conto. E chegando na parte da praga, eu pensei, eu fiquei, será que vai virar mesmo pro lado fantástico, ou pro mais surreal? E isso, ao mesmo tempo, ficando naquela ansiedade de, porra, será que ele vai atacar a menina em algum momento? Então, ali, eu acho que chegou no ponto de mais incerteza, pra mim, no conto, que eu achei, tá, a partir daqui tudo pode acontecer, então. É que, ao princípio, parece muito lorota, né, parece que o cara, tipo, é o abusador, não quer... É, claro, claro, claro que pode ser, pode ter esse raciocínio também. Mas como o texto tava tão whimsy, assim, pra mim, podia ser essa possibilidade de coisas mais, mais abstratas, sabe? Eu acho que ele falou sério, mas que não existe uma magia por trás disso, eu acho que, tipo, é só uma mulher que... É, tipo, uma praga que uma mulher rogou pra ele, de fato, né? É, uma mulher, tipo, falou com tanta... Com desdém. É, com tanta determinação também, né, tipo, a gente não... E é interessante, a gente não sabe quem é esse personagem, no fim do dia. Mas vocês não acham que se realizou a praga ali? Ah, então... É, de certa forma, sim ou não, porque ele fala que ele era um homem sem sorte, né, então, tipo... Porque, assim, o que eu entendi foi que ele, tipo, ele primeiro não queria dizer o nome daí a menina insistiu, porque era aniversário dela, então ele escreveu o nome dele num papel e entregou pra ela. Sim, sim. Quando ela tava lá, ela olhou, ela diz, né, que ela olha, ela lê o nome. Lê o nome. E aí, logo que eles chegam já no estacionamento... Já vai tudo pro caralho. Então, eles esplancam o cara e daí ela come o bilhetino. Mas o que eu entendi foi isso, foi que, tipo, ele morreu. Sim, dá pra interpretar dessa forma, que acabou se concretizando a modição. Mas ali no final foi, acho que, uma subversão que eu... Eu, pelo menos, pensei, tá, ela não vai falar o nome dele, porque ela não quer que ele morra. Não, mas era ele... Era só ele falar o nome. Ah, é verdade, era ele. Achei que tinha entendido que era ele, o nome dele não podia ser dito pelos outros. Uma coisa que a autora, ela continua trabalhando com ambiguidade no fato de, tipo, você, leitor, né, ter a noção de que o cara pode ser um abusador, um pedófilo, né, é que no final, quando ela... No final, não, ali nas últimas interações entre eles, ela fala, ok, darling, daí ele diz, não digas, ok, darling, que eu começo a armar-me em esquisito. E dá um... Dá uma impressão de que esse cara não é muito bem das ideias. Sim, não, isso desde a primeira interação deles dá pra ter isso, né. Mas essa interação em específico é... Dá uma ambiguidade no que ele fala, muito estranha, porque a menina... Leva um pouco mais pro lado de abusador também, né, quando ele fala isso pra mim, pelo menos. E a forma que ele imita ela, daí faz ela dar risada, dá um desconforto nessa interação, né, porque parece que... O cara é um pervertido mesmo, no fim do dia. É, porque é um estranho interagindo com uma criança, né. Pois é, foi isso que eu achei interessante, porque logo que eu terminei de ler, a primeira impressão que eu fiquei... É tipo, tá, ah, então, afinal, o cara não era uma pessoa e foi... Né, a maldição se concretizou. Mas aí depois, pensando melhor, tipo, tudo fica ambíguo do começo ao final. Sim. E tanto é que não fica claro, no fim, se o cara era abusador ou não, porque talvez ele fosse abusar dela depois. Sim, é exato. Eles estavam voltando pro estacionamento, podia ser que ele ia levar ela pro carro dele. E dali, tchau. E também, ele diz que uma mulher amaldiçoou ele, né. O que ele fez pra essa outra mulher? Por que ela amaldiçoou ele? Ela está amaldiçada, exatamente. É, agora que você comentou, realmente, faz pensar, né, por que que ele era uma pessoa amaldiçoada? E por que que ele era o homem mais sem sorte do mundo, né. Isso eu achei interessante, tipo, partindo do princípio que não é uma lorota, é isso que ele falou, que eu não acho que seja, eu acho que faz bastante sentido essa... A razão dessa praga, né, tipo, se ele foi amaldiçada por alguma coisa. E tem a ambigüidade da protagonista também, por ela não ter noção de que esse homem pode ter siglas e intenções. Principalmente porque, tipo, a educação dela é de, por exemplo, você não deve aceitar coisas estranhos. Mas o porquê que você não deve aceitar coisas estranhos, ela não entende. Ela só entende que ela não deve, né. Sim, foi uma regra que foi... Foi imposta. Foi simplesmente implantada nela, né. A primeira, é a primeira interação entre eles, né, que é onde já liga o alerta do... Só que aí, depois disso, a pessoa vai sendo tão simpática com ela e vai ajudar, por assim dizer, ou a resolver o problema dela. Que realmente é uma puta sacanagem nenhum dos pais ter devolvido a calcinha dela logo em seguida, né. Sim, sim. Você até achou estranho, cara, por que que não devolveram pra ela, de fato? Não, é pra ver como, tipo, naquele momento tudo o que importava era realmente a vida da irmã mais nova. Mas aconteceu alguma treta, porque o pai tava puto no hospital, né. Falou alguma coisa ali que ela falava... Deixa eu até achar. Acho engraçado que até o fato deles não terem devolvido a calcinha pra ela foi o que causou, né, toda essa saída dela do hospital com o cara. Porque eles saíram, não, você não pode ficar no seu aniversário sem calcinha. E foram pra loja justamente pra remediar isso. Aqui, ó, o pai dela acho que briga com o médico, que ele fala, não vou dizer que sim é uma estupidez como essa, que é a frase que ele sempre usa pra encerrar uma discussão.